Tragam argolas, brincos, tudo que possuírem de ouro. Tomou decisão acertada, Arão. Dê ao povo o que ele quer e logo tudo ficará em ordem novamente. O que está vendo aqui, Arão? Sim, porque está pedindo ouro para as nossas mulheres. Arão enlouqueceu. Ele vai construir um ídolo. Meu pai não está no seu estado normal. Se fosse outros tempos, ele não concordaria com isso. Eu também falei com Arão, só que não adiantou. Ele foi iludido por Apuk. Acha que isso vai acalmar o povo. Só vai enfurecer o Deus de Israel. Arão! Arão! Não faça isso, meu filho. Por favor. Para, enquanto é tempo, Arão. Você está desonrando a Deus. No exército pediu para que você tomasse conta do povo, meu irmão. O que eu estou fazendo? O povo está fora de controle. Você se manterá calmos por algum tempo. Isso não é tomar conta. Você está se deixando dominar pelas vontades deles. Sabe-se lá que caminho isso nos levará? Só quero um rosto para adorar a Deus. Mal é isso, mãe? Você sabe muito bem o que tem de errado nisso, meu filho. Todos nós ouvimos quando Deus disse para não fazermos imagens para adoração. Não são vocês que têm que aguentar as pessoas reclamando, dia e noite. Só quero que me deixe em paz. Não são vocês que têm que aguentar as pessoas reclamando, dia e noite. Pai, pai, isso é absurdo. Para, Pouque. Não se metam. Eu sei o que estou fazendo. Você pode pagar caro. Deus está vendo. Arão concordou comigo. Saiam daqui. Saiam. 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 Esse é o Deus que nos tirou do Egito e vai nos levar à terra prometida. O Senhor deixou bem claro, isso vai contra as suas leis. Parece até o Deus Toruapis. Mas como podem dizer que um bezerro de ouro o representa? É só uma desculpa, Radina. Eles dizem que estão adorando ao nosso Deus, mas na verdade estão o abandonando e o desafiando. É, e o pior. Estão adorando um objeto feito pelo homem. É a mesma coisa que fazíamos lá no Egito. Arão perdeu o juízo. Eu não acredito que ele esteja fazendo isso. Isso é um absurdo. Como ele pode querer dar um rosto ao Senhor? Meu pai sempre diz que idolatriou um pecado grave. Deus não vai gostar nada disso. E ainda usaram todo o ouro das joias. Ai, Moisés que não volta. Já faz tempo que ele está lá em cima. Tenha fé, Zípora. Deus não abandonaria meu irmão. Se ele não voltou, é porque ainda não é o momento. Vocês acham que isso vai despertar a ira de Deus? Deus não abandonaria meu irmão. Sabe o que eu acho? Isso não está certo. Aqui estamos aqui. Vamos aproveitar. Vai querer o que, Cuara? Parar com a festa? Até que o bezerro ficou bonitinho. Não, não, não. Não brinca não. A Puc e Arão foram longe demais. Isso pode acabar mal. A Puc e Arão foram longe demais.